É a tarde mais linda de todas as tardes que me acontecia Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardava-se, eu entardecia Era tarde tão tarde que a boca tardando e o beijo mordia Quando a boca da noite surgiste na tarde, tal rosa até o dia Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria Em nós estamos nessa tarde, em que tanto ficará mais que o sol amanhecer Era tarde mais, para ter a noite, para ter outro dia Meu amor, meu amor, minha estrela tarde No ar, até amanhã, sem uma flor, eu te guardo E meu amor, meu amor, eu não tenho certeza Se tu és a alegria, eu sinto a tristeza Meu amor, meu amor, eu não tenho certeza Eu não sei, meu amor, nunca diga a ternura Se é a risa, se é branco É que o pico é do meu, se lhe acordo Eu guardo, eu guardo, eu guardo, eu canto Essa tarde em que a ternura surgiste no triste e profundo, eu canto Essa noite em que cedo, às cestas, despedido, eu lago e esporto Meu amor, nunca é tarde nem cedo Para quem se quer, eu canto Aplausos